Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, meu nome é Guilherme e eu iria conversar com o meu irmão Caio, que está a alguns quilômetros de distância daqui de Vancouver. Oi Caio, tudo bem? Oi Guilherme, tudo bom? Tudo bem, para quem não sabe, a gente já mora no Canadá há oito anos, a gente já veio como turista na década de 90, voltamos depois como estudantes de inglês, fizemos faculdade, migramos e hoje nós temos o Canadá para Brasileiros e o podcast do Canadá para Brasileiros. Caio, vamos começar mais devagar, a gente está entrando em dezembro, mês de Natal, vamos conversar sobre o tempo um pouco, enquanto a grande parte do Canadá está embaixo de uma montanha de neve, sem querer assustar quem está no Brasil, já está cheio de neve, aqui em Vancouver está em agradáveis 10, 13 graus durante o dia, 10 graus positivos, agora de noite, a gente está gravando a 11 horas da noite, já estamos aí no início do inverno e está a 10 graus positivos. É não, que nem eu, eu comentei com você a hora que a gente estava, antes da gente começar a gravar, a gente sempre comenta sobre o podcast e eu estava com a janela aberta aqui, um palmo da janela estava aberto, porque os apartamentos aqui de madeira, eles seguram a temperatura, então quando faz 10, 13 graus, é verão, né, Guilherme, para o Canadá. Sim, sem dúvida, aí o pessoal pergunta, porque Vancouver, eu achei Vancouver mais caro, Vancouver realmente tem um custo de vida mais alto, é sim, aqui está 10 graus positivos, o resto do Canadá está debaixo de uma bola de neve. É, você tem que acordar uma hora mais cedo para tirar neve, para sair com o carro e colocar a corrente no pneu do carro, aqui em Vancouver ainda está tranquilo. Vancouver é o nordeste do Canadá, né? É. O pessoal fala que Vancouver é que nem Rio de Janeiro e São Paulo e nem Toronto, eu me dou no direito aí de, me vejo no direito de dizer isso também. É, mas o que chove aqui em um minuto não chove lá em um ano, né, Guilherme. É, a chuva aqui, o pessoal reclama da chuva de Vancouver, mas a verdade é que essa chuva aqui que mantém a temperatura agradáveis 10 graus aí no início de inverno. É, graças a essa cadeia de montanhas que tem, né, que começa logo aqui em Vancouver, que segura, né, essa temperatura do jeito que é. E, cara, o ar aqui de Vancouver, esse ar de chuva é super agradável, né? O pessoal às vezes no Brasil fica com medo do frio, mas o problema do frio não é o frio, porque aqui no Canadá a infraestrutura é excelente, né, principalmente nas cidades aí, né, que ficam aí por outro lado, que o inverno é bem mais forte. O frio é tranquilo, é tudo a prova de frio. O que a gente sente é que no inverno o aquecedor deixa o ar seco, né? É, bem seco. E aqui em Vancouver a gente não tem esse problema, aqui o ar não é seco nunca, né, chove bastante. É, choveu a semana inteira já, né? Caio, então nós estamos gravando, esse é o primeiro programa de dezembro, finalmente passamos pelo mês de Movember, né, Caio? Sim. Eu não sei se o pessoal, eu não sei aí no Brasil, aqui, pelo menos em Vancouver, o que aconteceu é que eles chamaram o mês de novembro de Movember, é movimento com novembro, né, uma mistura disso, né? Então você começou, eu andava na rua, Caio, eu não sei se você teve essa curiosidade, essa experiência, e um monte de, principalmente rapazes jovens de bigodinho. É, durante o mês de novembro eles tinham que deixar o bigode crescer, né? Se eu não me engano isso daí começou, eu não sei exatamente, né, se eu não me engano isso começou na Austrália também, está se espalhando e chegou no Canadá, e alguma campanha aí, acho que relacionada ao câncer da próstata, né? É sim, eu fiz uma pesquisa e descobri que é quem apoia o câncer da próstata, mas cara, o que o bigode tem a ver com as calças, né? Não é que apoia o câncer da próstata, é pesquisa, né, Guilherme? Eu juro que eu morro de medo, eu tive um pesadelo essa noite que eu acordei de manhã, era primeiro de novembro e só tinha carinha de bigodinho na rua. Seu filho de bigodinho, né? Eu saí correndo, né, porque eu não tenho, eu não sou contra o exame da próstata, mas o que eu tenho medo é que se torne obrigatório, que nem esse pessoal do Movember talvez defenda. Então passamos por Movember, agora eu não preciso mais andar com duas cuecas. Então, Caio, vamos falar, vamos ser um pouco sério agora, né? Vamos. A gente, o primeiro recado aí é entrar no nosso YouTube, né? O Caio postou um vídeo super legal de passeando na, colocou a câmera no capô do carro e passeou na região costeira aqui da English Bay e entrou numa das ruas mais badaladas, que tem restaurantes, né? Então fica essa dica e é engraçado, Caio, já aproveitando aí, teve polêmica nesse vídeo, não teve? Teve, né? Um vídeo que não precisava, né? De polêmica, né? E a polêmica foi que um dos usuários, antes do programa a gente estava se divertindo aqui, né, Caio? E ler os comentários, que tem um comentário mais engraçado que o outro, né? Por isso que é legal, né? De fazer o podcast, fazer os vídeos. Pelo menos a gente se diverte, né? Tem um pessoal também se divertindo, né? Sim. E teve um usuário, o Paulo Giovanni, tá lá no YouTube, nesse vídeo aí. É o último vídeo dessa semana aí. Ele disse, Caio, seus vídeos de um modo geral são bons. Para melhorar, falta um pouco mais de entusiasmo e animação na sua narrativa. Não leve a mal, mas está muito tímido os seus vídeos. É, não. Depois que eu li esse comentário, realmente, né, eu fiquei preocupado. Então, eu já fui atrás para poder, né, ver o que eu posso fazer. Então, eu já estou recebendo alguns currículos, né, de locutores de rodeio. Para ver se a gente pode substituir a narração, para ela ficar um pouco mais emocionante. Eu tentei o João Kleber, mas o cachê dele é muito alto. Então, a gente vai ter que ir com algum locutor de rodeio aí, para me substituir na narração dos vídeos. Para ficar bem emocionante. E aí, a hora que você virar a esquina, Caio, vira mais rápido. E é para ele poder gritar, segura peão. Segura peão, né. Vai ser fantástico. Então, a gente agradece a todos, inclusive ao Paulo aí, né. É claro, né. É a opinião dele, mas... Fale mal, mas fale de mim, não é isso, Caio? E aí, vamos para o primeiro recado, né. Para quem é assinante, na nossa área VIP, Canadá Power Brasileiros barra VIP, a gente acabou de inserir lá um conteúdo exclusivo, novo, né, a respeito do IELTS. Quem está interessado em migrar para o Canadá, né, e tem nos acompanhado, e já faz parte do VIP, e já viu a nossa última atualização, que foi sobre uma... A gente, né, Caio, a gente deu uma prévia de como vai ser o novo processo de migração de trabalhador qualificado, né. Em detalhes, né, qual vai ser a possível nova pontuação. E aí, agora, essa semana, a gente está dando sequência, falando sobre o IELTS, que, no final do programa, a gente vai entrar em mais detalhes, né, Caio? Porque o IELTS é um dos pontos-chave para emigrar para o Canadá. Eu digo isso por uma experiência própria, que eu já passei aí pela essa experiência do... Pela etapa do IELTS, né. Então, fiquem atentos, no final do programa a gente vai dar mais detalhes do que se trata esse novo conteúdo que a gente acabou de inserir, né, nesse domingo, né, de sábado para domingo, na nossa área de assinantes. Sim. Caio, já que a gente perdeu a nossa humildade por completo, vamos ler um elogio. Vamos, vamos lá. Não, sendo sincero, a gente recebeu um e-mail do Jalisson Góes Miranda e, Caio, eu confesso, foi o e-mail que eu mais gostei de receber. Eu peço até, né, pessoas que também já mandaram e-mail, que elogiaram, que, claro, a gente sempre fica feliz, né, mas esse e-mail em especial, porque foi um e-mail muito bem escrito, você vê que ele perdeu um tempo grande, né, do dia dele, né, falando que ele gosta do nosso programa e eu realmente, Jalisson, eu fiquei realmente muito feliz e confesso que é os meus pais também. Eu passei para os meus pais e eles adoraram. Imagina, né, então eu vou ler aqui um trecho do que o Jalisson disse. Por mais que o Guilherme e eu falem, para mim, vocês são motivação, entretenimento e informação... Não, eu acho que eu tô lendo errado o e-mail, né. Por mais que o Guilherme fale, para mim, vocês são motivação, entretenimento, informação e qualidade. Ele é o único locutor, eu acho que ele tá falando de mim, né, que ri das próprias piadas. É, né, a gente precisa colocar aquelas risadas automáticas, né. Não sou eu que vou rir, né, Guilherme. E faz os ouvintes rirem ainda mais com as suas interpretações reverentes e sinceras. Aí ele diz, já o Caio sempre dá aquela cortada boa e fica sério como tiozão. Pô, tá te chamando de tiozão aí, cara. Eu sou caçula e de caçula virei tiozão. É, você já tem um sobrinho, cara, você é o tiozão. É verdade, é. Vocês se completam muito bem. É que nem os três patetas, os três patetas se completam bem também, né. É. Seria horrível um podcast com apenas um de vocês. É, pra mim seria melhor. É, eu tava pensando numa carreira solo. É, faz um álbum solo, cara. É, um álbum solo. Um podcast bem sério. Parabéns por nos motivarem a fazer desse podcast um momento de prazer e descontração que ajudem o nosso sonho de migrar. A gente também se diverte e também é o propósito principal, né, do nosso podcast é ajudar as pessoas, né, com informações que a gente já passou por isso aqui no Canadá. Sim. Então, Jali, a gente agradece. Realmente o seu e-mail foi um e-mail especial. A gente sentiu isso nas palavras. É claro que não dá pra ler todo o e-mail, né, que foi um e-mail bem longo. E o Jali só aproveita e faz umas perguntas que quem tá nos ouvindo tem também interesse, certamente vai ter interesse em ouvir. Por quê? Ele é um perfil jovem, ele tem 29 anos, ele é formado em turismo e já tem pós-graduação em administração e gestão empresarial. E o inglês dele, Caio, é intermediário. E a esposa dele também tem 29 anos, a mesma idade dele, é advogada com pós-graduação. Quer dizer, ele tem um perfil muito bom. E aquela pergunta, Caio, que a gente sempre recebe, né, com esse perfil eu tenho chance, de conseguir aí emigrar pro Canadá? E conseguir o emprego, né, segundo ele. Bom, ele tem um perfil bom, né, o Jali, não é só porque ele elogiou a gente, mas ele tem um bom perfil. O que fica aí pendente é a questão do inglês. Inclusive a gente vai comentar mais essa questão do inglês nesse podcast. Mas o perfil dele é bom, sim. A área de turismo é muito boa aqui, principalmente aqui em BC, na província de British Columbia. Mas é a questão do inglês, é o que pesa pra ele. Ele já deve saber disso porque ele ouve os nossos podcasts. Então a minha dica ficaria mais para essa questão do inglês. Mas ele, chance, tem, né? Caio, você poderia ler a segunda pergunta que ele nos faz? Poderia, Guilherme. Muito obrigado. De nada. A segunda pergunta é, seria melhor ter foco numa outra função que se encaixe no meu perfil atual pra se impedir imigração e tentar emprego? Então eu acho que ele tá na área de turismo, né, e tem uma pós em gestão empresarial. E se ele mudasse de área pra uma que, vamos dizer, que tivesse em demanda, né, se seria uma boa opção? Eu acho que não. Eu acho que continua no ramo que você tá, Jarlison, e... Porque você tem experiência, já tem a pós, né, tudo nessa área. Então eu não mudaria não de área, mesmo porque essa parte de turismo é muito boa. E aí o Jarlison ainda, depois ele pergunta, ele pensa também, ah, quem sabe então fazer um curso de TI, né, de tecnologia no Brasil e depois tentar a imigração. E aí, eu acho que vai também o exemplo do Caio. Caio, você acha que recomenda, você recomendaria fazer mais uma faculdade ainda e vir pra cá? Não, de forma alguma. Se eu tivesse que fazer uma faculdade, eu faria uma faculdade aqui no Canadá. Não gastaria mais dinheiro no Brasil, dinheiro e tempo, né? E porque outra coisa que a gente sempre fala é a respeito desse tempo, a respeito da imigração. As coisas, elas estão mudando, já mudaram, já mudou bastante nos últimos anos. Então, se ele tem chance, se ele tem dinheiro, né, tem esse perfil que tá faltando só em inglês, foca no inglês e se você tiver dinheiro pra fazer uma faculdade, faça ela aqui no Canadá. Sim, sem dúvida. Então, aí, o Jálice, ele faz um comentário. Eu estou indo pra Quebec em fevereiro de 2013 para passar 23 dias e suportar o frio, ele diz. Pois a minha irmã e cunhado reclamam muito. Pelo que a gente entendeu, né, acho que no e-mail dele, a irmã e o cunhado já emigraram, moram em Quebec. Então, ele tá com medo do frio, porque até a irmã e o cunhado já reclamaram, né? Aproveite pra levar a minha mãe. Ah, ele também vai levar a mãe e a esposa também pra conhecer a região de Quebec. Sim. Então, quer dizer, sem dúvida vai ser um passeio bem legal, né, cara? É, ele vai conhecer o frio de Quebec, né? E aqui tá 10 graus, né, Guilherme? Aqui em Vancouver. Ele falou que, inclusive, ele quer vir de novo em 2014 e pegar um carro lá de Quebec e vir até Vancouver. De Quebec a Vancouver. Se eu não me engano, são 5 mil quilômetros. Ele vai demorar uma semana quase pra vir pra cá. É, mas deve ser uma viagem super legal, né? Deve ser, né? E eu pretendo um dia fazer isso. Atravessar o Canadá. É. É, no verão, claro. É, no verão. Deve ser uma viagem muito legal. Sem dúvida. E aí, tem mais algum recado aqui. Aí, ele diz que ele também planeia. Aí, ele diz que tenho boa renda e posso comprovar a respeito do visto. Ele já tem visto válido até 2017, né? Então, eles estão felizes. Eles estão pensando em emigrar. E eu acho que é isso, né, Caio? Aí, ele termina dizendo, vocês são 12, pois 10 é pouco. Poxa, Jálison, agora eu realmente perdi minha humildade. É, não. 12, 12 é demais. É, teve uma ouvinte nossa, né, nos podcasts passados, né, que ela falou isso, né, não perca a humildade. Olha, eu peço até desculpas, não lembro o nome. Já era. Eu falei assim, ó, eu, depois desse e-mail, eu, olha, eu perdi a minha humildade. Culpa do Jálison. É culpa do Jálison, ó. Jálison, a culpa é sua, hein. Jálison, obrigado novamente aí pelo e-mail. Se surgirem mais dúvidas, você já sabe, ó. Pode mandar mais uma mensagem pra nós aí. Então, Caio, vamos agora pro e-mail do Leonardo Romano. Ele começa o e-mail dizendo, olá, Caio. É, Caio. Já deu pra perceber, então, é, Guilherme. Eu vou, eu vou lá na, abrir a geladeira e já volto, tá, Caio? É, o Leonardo falou, olá, Caio. O programa de vocês é demais. Ele falou, ah, vocês. Para esclarecer, eu sou um nerd, programador, analista de segurança e projetos. Eu não faço a minha ideia que seja isso. Por isso que ele colocou, olá, Caio. É. Programador, analista de segurança, eu não faço ideia do que seja, Caio. Aí ele diz, estou com dúvidas sobre os meus, é, como transferir, dinheiro do Brasil pro Canadá. Aí ele pergunta, a única alternativa seria abrir uma conta na HSBC e fazer a transferência? Qual a melhor forma, na sua opinião, de transferir dinheiro do Brasil aqui pro Canadá? É, a gente fez isso porque o HSBC, ele é o único banco que tem no Brasil e no Canadá, né? E eu lembro quando eu vim pra cá em 2004 estudar inglês, eu não lembro. Eu vim com cartão de dois outros bancos e eu tive alguns problemas, né? Então daí quando eu voltei pro Brasil de férias, uns 10 meses depois, eu abri uma conta. Nossos pais já tinham conta na HSBC, então daí eu resolvi abrir uma conta também e até hoje, na verdade, eu acho que tem essa conta. Então é essa dica que a gente dá de abrir uma conta na HSBC que facilita bastante essa transação. É mais fácil de você, inclusive, abrir sua conta aqui no HSBC daqui, se você já tem uma conta na HSBC no Brasil. Sim, aí o Leonardo, ele pergunta, ele comenta se a nossa agência oferece programa de estudo de trabalho. Sim, oferece, né? E aí ele quer saber se ele já fazendo estudo de trabalho, ele consegue mudar pro visto só de trabalho. Aí ele pergunta, vocês oferecem algum auxílio na tarefa de transformação do visto, Caio? Existe essa máquina no nosso escritório que transforma visto de estudante em visto de trabalho? É a máquina diesel, né, que a gente coloca o visto de trabalho que você ganha quando você está fazendo o curso de estudo de trabalho, ele é diferente do visto de trabalho normal, da permissão de trabalho. Então, pra você poder fazer essa transformação, você precisa ter uma oferta de uma empresa e daí aplicar pra essa nova permissão de trabalho. Então, nesse caso aí tem que ser mesmo, você tem que ter uma oferta de emprego pra poder fazer essa solicitação. Então, não é o mesmo visto de trabalho. E aí, por fim, o Leonardo diz que deseja ir, quando estiver aqui, tomar uma Coca-Cola conosco. Tá combinado já, Caio? Tá combinado, a gente pode testar a máquina. Tá bom, Leonardo, a gente espera aí que você esteja, venha em breve pra cá e quando você estiver aqui, dá um toque. Quem sabe, né, se o Caio estiver em downtown, a gente combina uma Coca-Cola. Você conhece algum lugar que tem Coca-Cola boa, Caio, aqui em Vancouver? É, do McDonald's não é boa, não, né? É meio aguada, né? E só completando a pergunta do Leonardo, porque ele perguntou se a gente dá o auxílio nessa alteração de visto. A questão é que quando você tem uma oferta de emprego e faz esse pedido de trabalho, aí já foge de qualquer questão de agência, estudo. Uma pessoa, pra poder dar uma orientação profissional, ela tem que ter uma licença. Então não é qualquer um que pode fazer esse auxílio e essa representação na sua permissão de trabalho. Então isso, inclusive, é uma coisa pra ficar atento. A gente dá dicas no podcast, no site, a gente tem bastante material sobre isso, como proceder. Inclusive, se não me engano, o podcast 6, a gente abordou bastante isso e outros podcasts também. Mas em relação a um auxílio, algo profissional, a gente, por lei, a gente não pode fazer isso. Então, bem respondido, Caio. Ok. Então, vamos passar pra mais uma pergunta. Agora é um casal. É o Lucas Silva e a Carolina... Carolina, me desculpa, Arantes. Ele diz, bom dia, Caio Preza, tudo bem? Tá vendo? Meu nome é Lucas, trabalho como programador faz 4 anos e termino minha faculdade em 2013. Minha namorada chama-se Carolina, é farmacêutica formada, já trabalha na área e termina após dela em 2013. Quer dizer, é um perfil muito bom, sem dúvida nenhuma, assim como acho que é uma grande maioria do pessoal que nos escreve. E eles, só que, Caio, eles não querem estudar. Eles não querem estudar e trabalhar, eles só querem vir pra trabalhar, eles querem vir pra viver no Canadá. Aí, o Lucas até coloca, não temos a intenção de fazer graduação pós no Canadá. Nosso objetivo é casar e viver no Canadá pra trabalhar. Caio, a gente tem algum programa de casamento mais trabalho? Não, não tem e o que eles pretendem fazer é o que, na verdade, todo mundo que manda e-mail e que acessa no site gostaria, né? Mas, tem um caminho pra isso, né? No Canadá, não é simplesmente você vem aqui e fala, quero trabalhar e, né, já começa e migra. Ou você tem que ir através do processo de migração federal, que você precisa comprovar dinheiro, a gente vai comentar isso mais tarde, nesse podcast ainda. Ou você tem que ir pra um Canadian Experience, não tem uma mágica. Você tem que ir por algum desses caminhos que o Canadá está disponibilizando pra quem quer emigrar, né? E, basicamente, né, nos últimos meses, esse foi o nosso trabalho, né, Caio? É detalhar e descrever, tanto no Canadá Prozeiros, quanto na nossa área de assinantes, quais são esses caminhos, né? Você mesmo aí perdeu aí, basicamente, acho que foi quase uma semana falando do Canadian Experience, que é uma das formas que você tem de conseguir migrar pro Canadá. Na semana passada, a gente publicou, na nossa área VIP, um guia já de se adiantando ao novo processo de migração federal, pra quem está no Brasil, ainda não saiu, mas a gente já publicou um guia adiantando como deve ser o novo processo. Quer dizer, a gente está aí, né, Caio, garimpando, né, indo atrás de todas as informações, pra explicar pro nosso público quais são as possibilidades reais e viáveis de migração. É, não tem essa questão de vir pra, simplesmente, um casal vir e começar a trabalhar. Você tem que ir por algum desses processos. Ou você vai ter uma oferta de emprego de uma empresa canadense e vir com um vídeo de trabalho, o que a gente já falou que é muito difícil, você estando no Brasil ainda, ou você tem que ir pro processo federal, ou você tem que vir pra um college ou um curso de inglês, e depois tentar emigrar. Não tem um caminho das pedras aí que vai cortar alguma dessas opções. Sim, aí ele faz uma pergunta, que é exatamente isso que a gente já respondeu, né, aí ele pergunta na nossa agência, né, Canadá pra Brasileiros, barra Intercâmbio, mas ele só viu pacotes de intercâmbio, que ele gostaria de saber se só são pacotes de intercâmbio. Então, aí, Caio, acho que vale um comentário, a gente oferece tanto pacotes de idioma mais a moradia, inglês mais moradia, francês mais moradia, quanto também, né, o estudo e trabalho, os programas de estudo e trabalho, você estuda metade do tempo, trabalha outra metade. Então, se vocês tiverem interesse, né, em vir aí pra estudar, primeiramente inglês, e depois ter uma autorização pra trabalhar no Canadá, a gente oferece aí os mais variados pacotes aí, tanto pra Vancouver, Toronto e até Calgary, no interior do Canadá. Sim. Mas, é, então, é isso, né, existem esses processos pro Canadá, pra vir morar e migrar ou trabalhar, mas tem que ser de acordo com o que eles estão propondo, né. Sim, então, a gente agradece, né, ao Lucas e à Caroline pelo contato, e, né, a gente deseja aí que eles consigam, né, vir, né, pro Canadá, mas, primeiramente, a gente recomendaria dar uma olhada no nosso conteúdo e ver quais são as formas, né, de que vocês poderiam vir pra, né, pra não precisar, pra quem sabe, emigrar aqui pro Canadá. A gente tem, inclusive, no final desse podcast, a gente vai falar mais sobre o processo federal, essa questão de dinheiro também, então, né, aguarde aí até o final desse programa, que a gente ainda vai comentar mais sobre isso. É bem lembrado, porque, às vezes, a pessoa nos conheceu nesse podcast, né, então, fica já esse aviso, o podcast anterior a gente já falou sobre o novo processo de migração que vai entrar em vigor no começo do ano, e nesse podcast a gente vai dar sequência ao assunto. Sim. Caio, agora vamos para o e-mail do Felipe, que é o mesmo nome do seu sobrinho. Sim, muito bonito o nome. Muito bonito o nome, né. Pra quem não sabe, né, o meu filho chama Felipe, ele tem 24 anos, o meu filho tem 3 anos de idade. O Felipe, ele tá no quarto ano de engenharia elétrica e se forma no ano que vem. Aí ele diz, tem inglês fluente, dou aula, inclusive. Tenho em torno de 3 anos e meio de experiência de trabalho em multinacionais. Ele diz que, inclusive, já trabalhou numa multinacional alemã na China, onde ele ficou por 9 meses na China. Imagina, 24 anos, Caio, com esse perfil, realmente, né, certamente o Canadá é o perfil que o Canadá deseja, né. Felipe, olha, eu, pelo que você me falou aí, e pela sua idade, a sua formação já, a sua experiência de trabalho, você tem um perfil realmente bastante diferenciado aí. Não tô dizendo que é, né, basta vir pra cá, né, você já tá emigrado. Mas você tem um perfil muito bom mesmo, né. E aí ele diz, as dúvidas dele, na nossa opinião, seria possível obter uma vaga de trabalho estando aqui no Brasil? Quer dizer, ele quer, do Brasil, ele quer tentar uma oferta de trabalho no Canadá. Caio, ele já comentou muito sobre isso, né, desde o podcast número 6, se eu não me engano, a gente vem falando disso, né. Quer dizer, a gente já tá no podcast número 31, né, e o que a gente recomendaria é, primeiro, aí pro Felipe, dar uma ouvida, né, principalmente, eu acho que é a partir do 6, o podcast número 6, que a gente comenta sobre isso, né. Sim, é, é. E daí, o que ele anexou ainda nessa pergunta é que ele colocou assim, fico meio assim por conta do alto custo desse método de estudo de trabalho. A questão é a seguinte, agora é um recado, né, pra todo mundo que ouve a gente, que tá pensando em emigrar. Emigrar pro Canadá, qualquer um desses processos que for fazer, você vai precisar de um bom dinheiro, entendeu? Se não for um custo pra um curso de estudo de trabalho, vai ser pra um processo de imigração que você tem que comprovar, ou vai ser através de uma faculdade, o dinheiro realmente vai ser extremamente necessário em qualquer método que você quiser emigrar pro Canadá. E sim, conseguir uma vaga de trabalho estando no Brasil é bem difícil, a gente sempre fala isso, não é impossível, mas é bem difícil. Já teve gente que conseguiu, inclusive a gente já até mencionou no podcast sobre isso, mas não é uma tarefa muito fácil, exige muito, muito da pessoa em contactar as empresas. Mas, né, nunca sabe, ele tem um perfil bom, né, de repente aí, né, dá sorte. Aí ele pergunta se o tempo que ele estagiou, que eu imagino aqueles nove meses na China, né, numa multinacional alemã, se isso contaria para as empresas. Acho que ele não tá dizendo com relação à imigração, acho que ele tá dizendo com relação a ser contratado aqui, sem dúvida nenhuma, você tem no currículo que você trabalhou nove meses na China, é claro. É claro que contaria, né. E aí ele diz, pretendo incluir nos meus planos a minha namorada. Eu acho que se ela estiver ouvindo, né, Felipe, se a sua namorada estiver ouvindo, ela vai ficar feliz, né, de ler isso. Pretendo incluir nos meus planos a minha namorada. Então gostaria de saber como posso dar um jeito para ela ir comigo, ou então ir depois. Aí ela já não ficou mais feliz. Ainda bem que a gente só citou o primeiro nome do Felipe, né. É, é. Você vê que vai ter um monte de Felipe na segunda-feira, né, com a namorada cobrando. É. Foi você que mandou o e-mail lá para o podcast? O azar dele é que ele fez um estágio na China por nove meses e tá no quarto da engenharia, ou seja, isso daí já entrega, né. É, a gente te entregou, Felipe. Entregou. É, essa questão de trazer namorada é o negócio seguinte, para efeitos de imigração, visto, tem que ser casado, né, ou, né, eu sempre esqueço esse termo, quando você é juntado, é, como é que é, casado? Quando você é juntado com a pessoa e mora junto, não é casado, mas tem um... É, eu também não lembro, mas casamento é, morar junto é casamento, né. É, juntado, né, mas assim, oficialmente. Agora, namoro, isso não... É um processo diferente, cada um tem que entrar com um processo, daí não tem como colocar uma namorada, um namorado no mesmo processo. É, o Felipe pode casar com ela, né, ó, tô colocando o Felipe já na parede. É, estragamos o Natal do Felipe. Quer dizer, a gente começa falando de imigração e já manda o cara já, não, ó, casa aí, casa aí, Felipe. É, não, teria que ir, realmente, pro casamento, Felipe. Não pergunta, Felipe, não pergunta pra ninguém que é casado se é bom o casamento. Todos vão dizer, não, vem, vem, vem. Aí, o Felipe continua dizendo, meu pai está com 52 anos, é aposentado, tem vasta experiência na área de engenharia e sápia. Eu não sei o que é sápia, pra mim, sápia é aquele... A tecla sápia. Desculpa, é a tecla sápia, né. Desculpa, Felipe, eu não faço a minha ideia que seja sápia. É, possui inglês avançado e modéstia à parte, ele diz, né, é um ótimo profissional. A dúvida é, existe oportunidade para pessoas com bastante experiência de profissional, porém, já mais velhas? O pai dele está descansando, aposentado já, e o Felipe está querendo colocar ele de volta na... Não, como a gente comentou, inclusive, no podcast passado, a imigração está procurando, sim, pessoas mais jovens, mesmo com menos experiência profissional, né. Então, a gente acha, é difícil. Para termos de imigração, é bem difícil. E eu não acredito que alguma empresa estaria tão, né, interessada nesse tipo de contratação. É, infelizmente, essa é a realidade, né, não é uma questão da nossa opinião. Não, é, não, de forma alguma. O que a gente está falando é baseado naquilo que a gente vê no mercado de trabalho e também na questão da imigração. Sim. Então, Felipe, a gente agradece o seu contato, mas, ó, não desiste desse plano, não. Então, você tem realmente um perfil muito bom, já fala inglês, que é o mais difícil que a gente vai comentar ainda nesse programa. Tem uma experiência boa, né. Tem uma experiência excelente, e é jovem, é o perfil que o Canadá que é hoje. Sim, é. Então, não desiste, não, e continua seguindo a gente, né, e não perca os próximos. E os podcasts que já foram. Sim, cara, vamos para o tema principal, vamos dar sequência agora, então, o que a gente estava falando no programa anterior, que é o tema do momento, é como será a nova imigração canadense. Para quem não sabe, o processo de imigração federal de trabalhador qualificado, ele teve uma pausa esse ano, e vai voltar no começo de 2013, com alterações, né, na contagem de pontos, nos requerimentos, né, na avaliação do candidato. Na nossa área VIP, no Canadá, para basear os barra VIP, a gente já colocou, né, um guia, né, já adiantando, né, baseado em fontes oficiais, já adiantando como deve ser o novo processo de imigração. E no programa anterior, né, aí não é só para assinantes, é para todo mundo, então, se você está ouvindo esse programa, basta, né, depois ouvir o programa anterior, a gente comenta sobre, né, cada aspecto que a imigração vai avaliar no candidato, para dar ou não, né, aí o visto permanente. Ou green card canadense, para quem entende, né, o que a gente quer dizer. Caio, então, a gente no programa anterior, a gente comentou sobre os pré-requisitos, né, a gente falou sobre a idade, né, comentou o que vai mudar com relação à idade, a gente comentou sobre a experiência de trabalho, quanto você precisa ter já trabalhado para somar um determinado número de pontos, a gente comentou sobre a proficiência em inglês, no francês, quer dizer, a gente fez, né, um apanhado geral, né, dos aspectos que a imigração avalia na pessoa, né, para somar um determinado número de pontos, e, né, e a pessoa se aceita no processo. Só que aí, Caio, faltou a gente comentar dois aspectos secundários, mas não menos importantes, né. Então vamos aí comentar o primeiro aspecto, que às vezes a gente fala de imigração, acaba esquecendo, que também é importante, né, é o aspecto de antecedentes criminais. Eu acho que você passou por isso, eu também passei por isso, para você imigrar para o Canadá, você tem que puxar a sua ficha, tanto aqui no Canadá, quanto no Brasil, né, eles são realmente muito exigentes com relação a isso, né. Se você está no Canadá, você precisa, né, obter o seu histórico, né, antecedentes criminais daqui e do Brasil. E, se eu não me engano, eles pedem os antecedentes criminais dos últimos dez anos, de qualquer lugar que você tenha morado, né. Eu lembro que minha esposa, quando ela foi imigrar aqui para o Canadá, ela tinha morado um ano na Irlanda, e também morou um ano, quase um ano, se eu não me engano, na Inglaterra, e ela teve que obter os antecedentes criminais desses dois países, ou seja, esse processo só para obter o antecedente criminal desses dois países demorou uns três, quatro meses, né. Então, sim, é importante que as pessoas tenham isso em mente, que é uma coisa que pode levar tempo e também, né, tem que ficar atento. E aí, cara, é interessante dizer que antecedentes criminais não é só se a pessoa, por exemplo, matou uma outra pessoa, ou traficou drogas, né, crimes realmente, né, pesados, né, é todo tipo de crime, né, isso em todas as esferas, né, se você foi condenado pela justiça, e, né, e, portanto, tem um antecedente criminal, seja na área, vamos supor, desde profissional, né, se você teve um problema com sua empresa, né, isso pode, isso vai ser informado para o consulado, não tem como escapar disso, e pode sim afetar o processo de imigração, né. Sem dúvida, e se eles tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa, mesmo que não tenha sido algo, né, muito sério, existem diversas, milhares de pessoas tentando imigrar para o Canadá, então, na dúvida, eles vão tirar a pessoa em questão, e, realmente, isso pode comprometer todo o planejamento, né. É, cara, é até interessante, quando eu apliquei para imigração, eu já fazia faculdade aqui, college aqui em Vancouver, então, eu tive que tirar antecedente aqui no Canadá. Eu fui numa delegacia aqui de Vancouver, eles me tiraram as impressões digitais, né, de todos os dedos, mas não só da parte da, né, da ponta dos dedos, do dedo inteiro, né, e você, então, imprime, né, as impressões de todos os dedos no papel, você pega esse papel, coloca no envelope e manda para o tal, para a polícia lá, para, é a polícia montada, né, eu esqueci o nome, manda para eles e eles verificam, colocam essas impressões no computador e verificam se não, se nos últimos, sei lá, 10 anos, não sei, né, não saberia dizer o período, né, se aquelas impressões minhas não estão relacionadas a nenhum tipo de crime. Então, eles têm um banco de dados de impressão digital de criminosos e eles escaneiam a sua impressão e batem e ver se coincide. Olha só como funciona aqui a, né, o antecedente de criminosos criminais aqui no, aqui no Canadá. É, não, e você fez pelo processo federal, eu fiz pelo processo provincial, o interessante, pelo processo provincial, você não precisa fazer isso, eles que vão atrás de tudo, eu não sei como é que funciona exatamente, né, eu também não sei como é que está agora, né, mas sem dúvida que se você está aqui ou veio para cá, você vai ter que solicitar esse antecedente criminal aqui do Canadá, mesmo que você veio para o intercâmbio, fez o que o Jesus trabalha, aí você voltou para o Brasil e agora quer voltar para emigrar, você vai ter que obter esse antecedente criminal. E aí, até para quem tem mais curiosidade dessa área de migração, de visto, eu recomendaria um programa, está no YouTube, no YouTube eu acho que tem dezenas de episódios, chama Austrália Border, de fronteira, Border Security, em inglês, segurança em inglês, digita lá, Austrália Border e já vai aparecer, é um trabalho muito legal que mostra, a gente já comentou isso no programa, acho que compensa, tem a ver com o que a gente está falando, mostra situações que acontecem na alfândega da Austrália, que é muito semelhante aqui do Canadá, os critérios, e a gente, a gente sempre assiste e comenta depois, que você vê muito, por exemplo, inglês, cidadão inglês, que não precisa de visto para entrar na Austrália, ser barrado, porque ele cometeu algum crime anos atrás, ficou bêbado, badernou, e na hora que ele está entrando na Austrália, eles já sabem disso, e o cara não entra no país, por causa disso, e aqui no Canadá a preocupação é a mesma, eles não querem ninguém que tenha tido, que pode ter algum risco de ter alguma ação mais violenta, porque o que não falta é candidato querendo vir para cá, se uma pessoa não tem nenhum antecedente criminal, ele não vai pensar duas vezes em deixar de lado esse que tem antecedentes criminal, então, Caio, vamos, então, acho que disso daí, acho que já, nesse aspecto ficou, a gente já comentou, um segundo aspecto, também é muito importante, sem isso daí, você não consegue imigrar, você pode somar todos os pontos, você pode ter inglês avançado, você pode ter até oferta de trabalho, se você, no processo federal, skill worker, está lá como pré-requisito, até recomendo para o pessoal que estiver em casa, acessar o site da imigração, a questão financeira, você tem que ter na sua conta bancária uma determinada quantidade de dinheiro para poder imigrar, e Caio, quanto que precisa ter na conta para poder entrar com o processo de imigração? Para uma pessoa, um individual, a pessoa tem que ter um pouco mais de 11 mil dólares, no caso de um casal, são quase 14 mil dólares, e daí, esse valor aumenta, se for 3 pessoas, 17 mil, e 4 pessoas, mais de 20 mil dólares, ou seja, você tem que ter esse dinheiro durante todo esse, desde quando você aplica tudo, porque eles querem saber que você tem dinheiro para se sustentar quando você chegar no Canadá, porque normalmente as pessoas chegam aqui sem emprego, e precisa procurar um apartamento, precisa pagar aluguel, comprar comida, então você precisa ter esse dinheiro reservado para esse processo de imigração. Sim, eu até lembro de quando eu migrei para o Canadá, eu tive que fazer isso, e é engraçado, isso é até uma dica para quem está nos ouvindo e vai imigrar, desqualifica, você tem que colocar o dinheiro na conta, e você não pode mexer nesse dinheiro, por quê? Eu, quando eu emigrei, demorou três anos o meu processo, até por culpa minha, mas eu, quando eu entrei com a imigração, eu já tive que declarar ter esse dinheiro, esses 11 mil, 12 mil dólares canadenses. Depois, no meio do processo, quando eles me pediram documentação, eles pediram uma atualização desse dinheiro, quer dizer, um ano e pouco depois eu tinha que continuar tendo esse dinheiro em conta. E depois, no final do processo, quando eu recebi a aprovação, que só voltava a fazer exame médico, eles me pediram de novo uma atualização desse dinheiro. Então, realmente, você tem que ter esse dinheiro, esse dinheiro tem que estar intocável pelo tempo que você estiver aplicando, pelo menos essa é a recomendação que eu daria para quem está... E foi o que eu falei anteriormente nesse podcast, qualquer um dos caminhos que você for imigrar e vier para o Canadá, você vai precisar de dinheiro. No caso aí, se você está vindo sozinho, você precisa ter mais de 11 mil dólares, são mais de 22 mil reais. Então, por isso que a gente sempre fala, você tem que escolher qual caminho é melhor, qual que você quer fazer, porque tem gente que não quer ir pelo caminho do Canadian Experience, que você vem para cá, estuda uma faculdade, saindo da faculdade, você vai trabalhar, aí depois você imigra. Sim, você vai gastar dinheiro durante esse processo, mas você já vai estar no Canadá, você já vai estar entrando no mercado. Esse outro processo federal, você tem que ter um dinheiro para se sustentar quando você chegar aqui. Então, você também vai gastar dinheiro, porque quando você chegar no Canadá, você vai precisar procurar emprego. Você pode não achar emprego no primeiro mês, no segundo mês, e esses 11 mil dólares, eles vão bem rápido. Então, é preciso, independente do processo que você for fazer, é preciso que você tenha um bom dinheiro reservado para colocar esse plano em prática. Sim, Caio, então, esses são os dois aspectos que a gente não comentou no programa anterior, a gente está complementando hoje. Então, se você está pensando aí, está esperando no processo, isso daí, esses dois aspectos são bastante importantes. Na verdade, são pré-requisitos para você poder imigrar. Só para finalizar essa parte do dinheiro, essa questão é para o processo federal. Se você está no processo provincial, vai ficar provincial ou o Canadian Experience, você não precisa comprovar essa renda, porque o governo sabe que você já trabalhou ou você tem um emprego já no Canadá, então, você não precisa de uma renda extra para poder continuar aqui. Sim, Caio, então, a gente já está chegando no final do programa e a gente gostaria de fazer uns últimos comentários a respeito do processo de imigração federal, que é o processo para quem está no Brasil, é o processo de pontos. Então, para quem está chegando agora, de forma bastante resumida, são 100 pontos o processo tem, que avalia o seu nível de inglês, sua experiência, sua idade, etc. A gente já vem comentando nos últimos dois podcasts. Desses 100 pontos, você tem que fazer 67 pontos. É o mínimo que você tem que fazer para poder se qualificar para a imigração federal de trabalhador qualificado. E, Caio, é interessante, a gente publicou na nossa área de assinantes um conteúdo que a gente já adianta como deve ser a nova pontuação, cada critério, quantos pontos cada critério daria para o candidato. E aí, Caio, vai até aí, para todos, até para quem não é assinante, um detalhe importante, e esse é o ponto final do nosso podcast e talvez seja o aspecto mais importante que as pessoas devem se atentar. Dos 67 pontos, 40%, ou seja, por volta de 28 pontos, é para a questão da língua. Se você tem inglês avançado, você já vai somar por volta de 28 pontos no processo. Então, são 28 pontos, você precisa somar 67, dá 40%, mais ou menos, quer dizer, 40% do total de pontos é para a questão do domínio do inglês ou do francês, se você for migrar, se você já fala francês fluente. Então, esse é o nosso, talvez, a principal dica, a principal alerta desse programa. a questão da língua vai ter um peso ainda maior no novo processo. Ou seja, você vai ter que tirar nota alta no AELTS, que é o teste que avalia o seu nível de inglês. Então, para você comprovar para a imigração canadense que o seu inglês é avançado, você vai ter que fazer o AELTS. No Brasil, todas as cidades, grandes cidades, tem o teste do AELTS, que você pode se inscrever e fazer. Então, a atualização dessa semana da nossa área de assinantes exatamente é um guia, a gente vai começar essa semana um guia a respeito do AELTS. Como você estuda, como que funciona o AELTS. Esse guia, em grande parte, é baseado na minha experiência de quando eu emigrei para o Canadá, que eu tive que fazer quatro AELTS, eu estudei por mais de um ano para o AELTS. Eu fiz curso preparatório em duas escolas aqui de Vancouver. Quer dizer, eu tenho alguma experiência para passar e principalmente que os nossos assinantes não cometam os erros que eu cometi em estudar para o AELTS, que eu perdi bastante tempo e dinheiro nisso. Então, atualização dessa semana, se você já é assinante ou ainda não é, acesse lá canadaprabrasileiros barra VIP e vai ter um conteúdo, já um primeiro conteúdo, um primeiro capítulo do AELTS a respeito disso, um panorama geral e também eu vou descrever quais são os erros, os principais erros que você não deve cometer ao estudar para o AELTS. E no decorrer das semanas, ainda nesse ano, a gente vai continuar aprofundando no tema do AELTS. Eu tenho bastante dicas de como estudar para cada módulo do AELTS e vai ser aí, Caio, a gente quer terminar, fechar o ano com o melhor guia em português a respeito de como estudar para o AELTS, de como não gastar dinheiro à toa com a AELTS e com o curso. Quais são os atalhos que eu não tive essas dicas e acabei demorando mais de um ano para conseguir a nota avançada no AELTS? Sim. Inclusive, eu estava lendo na semana passada alguma pesquisa que teve no Brasil, não sei quem fez, não lembro qual foi o jornal ou até a instituição, que foi que de todos os brasileiros que falam inglês, apenas 5% deles realmente falam inglês. Então, a gente não pode subestimar o AELTS, não pode subestimar esses 40% do processo de imigração do federal. O AELTS não é fácil, então essas dicas que o Guilherme está dando e esse guia que a gente está colocando no ar é muito importante porque, na verdade, isso corresponde a 40% do seu processo de imigração. Então, não deixe passar o AELTS, não subestime, é muito importante. Essa seria a frase principal do programa, não subestime o AELTS. eu estava até conversando com um ouvinte nosso que nos ligou no nosso escritório e ele estava dizendo que já estava bastante empolgado em migrar, só que eu falei para ele, você não está se atentando para um detalhe, você está achando que vai ser fácil você tirar esse avançado e somar os 28 pontos. Eu até falei, presta atenção, faz um AELTS, faz um simulado, baixa um áudio do AELTS, faz um simulado para você ter ideia da sua pontuação do AELTS. É que nem vestibular o AELTS, você tem que treinar. Sim, sim. Então, Caio, eu acho que é isso, vamos encerrar esse programa, a gente gostaria de agradecer a todos que ouviram esse programa e principalmente àqueles que se tornaram assinantes nessas últimas semanas. Sim. foi recorde, né, Graça, semana? Foi recorde, a gente nunca, talvez seja por causa do guia que a gente colocou sobre o novo processo federal, nós somos aí, pelo menos que eu tenho notícia, o único site que adiantou, adiantou uma prévia do novo processo e talvez por isso a gente bateu o recorde de assinaturas essa semana e a gente gostaria de agradecer a todos que confiaram no nosso produto e eu tenho certeza que sem dúvida nenhuma, tanto para quem quer fazer intercâmbio ou para quem vai emigrar para o Canadá, pretende emigrar para o Canadá, a VIP eu diria que é fundamental, cara, você não precisa mais pagar e ir para um advogado para tirar dúvidas, né, como a gente teve que fazer. A gente sempre recomenda, se você está vendo esse podcast pela primeira vez ou você ouviu o passado e está ouvindo esse, a gente recomenda que você ouça os podcasts anteriores, tem muita gente que pode pensar o nosso podcast tem quase uma hora a gente está com 31 edições do podcast é bastante tempo mas uma coisa que a gente gostaria de deixar claro aqui você imigrar para o Canadá não é um processo fácil, você precisa pesquisar, você precisa saber quanto mais conhecimento você obter para entrar no processo de imigração ou se você simplesmente está vindo estudar no Canadá vai ser muito melhor para você você vai passar por menos dificuldades e vai ser uma coisa bem mais tranquila então invista no caso seu futuro com o Canadá ouvindo nossos podcasts e também acessando a nossa área VIP a gente passa informação muito importante para todo mundo que está querendo ouvir a gente tem até um método rápido né Caio aqueles métodos que vendem em TVs de anúncios ouça os 30 horas seguidas o podcast tomando Coca-Cola é uma rave do podcast ouça os 30 horas sem dormir tomando Coca-Cola que depois dessas 30 horas você vai estar entendendo tudo sobre Canadá então é isso né muito obrigado a todos e até a próxima semana e até daqui a pouco no VIP até daqui a pouco tchau tchau